Ele senta ali e quer entrar de graça, porque ele é conselheiro, ele quer entrar, ele quer peitar, e depois ele senta lá e quer reclamar. Eu já vi muito isso ao longo desses poucos anos que estou fazendo parte aqui, quando fui convidado pelo Inval. Então, é muito fácil você criticar sem trazer uma crítica construtiva e positiva. Então, eu acho que conta muito disso. A gente tem uma cultura que precisa ser mudada um pouco, né? A crítica pela crítica. Não, você tem que criticar de forma construtiva, ainda mais quando você faz parte desse grupo. É muito fácil eu virar as costas e falar, pô, mas eu não fui lá e falei, mas vamos fazer junto isso. E a gente tem perdido muito isso. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, nesse ano, de a gente se reconstruir. Eu acho que é a palavra que fala dessa. Eu estava com o primeiro comando, né? Para a gente se reconstruir. Não vai cair mais, mas pelo menos... Eu acho que a reconstrução é uma palavra que se encaixaria muito bem, eu acho, no ACP, a partir desse ano. Eu acho que com esse sangue novo de pessoas que querem colaborar, eu acho que a gente tem vindo para fazer essa reconstrução. Eu observo que no ACP tem que haver mudanças. A partir de agora, quem vai disputar é a segunda e que não é fácil. Não, não é fácil. Para o Livaldo, eu pergunto, teremos o apoio da prefeitura, Livaldo? Da prefeitura, não. Do prefeito, quero dizer. Ah, sim, do prefeito. Eu quero ver com você, o crime é privado, então a prefeitura em si, o município em si, o público, ele já nos colabora com a estrutura do Estado, que ainda, ainda nós estamos por aqui, ainda, em desenvolvimento. Eu acho pouco, eu acho pouco isso. Não, mas não é pouco porque, em outros lugares eles têm, porque isso aqui é público, isso aqui, infelizmente, só que como o clube, eu disse para você, ele vive, ele é do momento público, é do prefeito, aí nós temos um apoio pessoal do prefeito, através de buscar o patrocínio, muito importante, que nos ajude muito. Aí, eu, aí, deve dizer mais do que você, mas ele tem, já passando. E a estrutura, claro, a gente tem algumas dificuldades, mas a estrutura, por exemplo, para você ter vindo a ideia, ó, você vai ver o time jogando em Cornélio, em, como a gente chama, em Sertanópolis, aí você vai ver o time jogando em Toledo, aí você vai, o que está acontecendo? E aí, você vai ver que lá, que tem estádio, de repente, na cidade, onde eles têm o time, não estão jogando mais. A diretoria pensa em algo que possamos aumentar a nossa receita? Primeiro, claro, né, na semana aberta, faltava mais de reuniões, a aberta buscava outros, não é, não tem maneira, como já foi esse caso na reunião passada, que são das carteirinhas, que aí a gente pede para o conselho, para os empresários, a gente vai determinar, no mínimo, a venda de 200 carteirinhas, tem que ser feita, 200 carteirinhas, 200 reais, e que não saem vendendo o ingresso a 20 reais, tem que botar no torcedor, e aí cabe a nós, colocar aqui, isso é a colaboração que ele pode dar, ele comprar uma carteira, uma carteira de 200 reais, mas então, quanto que é o ingresso? 20 reais, então você compra o ingresso na hora, para não ver, é isso, é uma receita que não precisar fazer paralela, eu observo também, tanto os outros campeonatos passados, que na porcaria, passam muitos que tem condições de pagar, e não pagam, eu acho que esse ano nós podemos fazer um brecha nisso aí, o que é melhorar a nossa receita, você me deixa muito nervoso com isso, sabe por quê? Eu deixo de falar com você, mas não tem, mas não tem autorização nenhuma da direção, ele está de graça, se ele está entrando de graça, alguma coisa errada, por isso que agora, o que é nós mesmos, não vai, não, e aí, a primeira coisa que tem que ter feito, quando esse cara entrar de graça, desce, e fala, fulano, entrou de graça, A primeira coisa que tem que acabar é aquela risca do portão Claro, essa é a primeira Tem que acabar Essa é a primeira Inclusive a portaria aí A portaria É os guichis de De vendas de militeria É de você de conceito É, pode ser Assumir isso aí Para evitar esse tipo de coisa O senhor tem alguma coisa? Não Inclusive para diminuir o custo Uma coisa que nós vamos Trabalhar sempre, porque esses parceiros novos São vindo, companheiros novos, é isso Para diminuir o custo Por exemplo, nós temos lá o O Jair que está lá na área de saúde A gente procurou, pô, busca lá Enfermeiro que ele paga, que não é pouco Não é pouco, porque é pouco pela função dele Mas de repente, é um parceiro lá O Lucas também vai trabalhar Pô, vem cá, vamos lá trabalhar Busca o Cacá Isso é preciso de símbolo coisa nova Mas eu quero aqui também A gente também, além de tudo isso Nós temos aí a situação Também que nós estamos, né Deslumbrando uma questão muito importante Que talvez eu, talvez a gente não vai estar colhendo aqui Esse pessoal, mas de repente o pessoal não vai estar colhendo É uma parceria entre as categorias de base A gente voltou aí Ano passado a gente tinha A gente tinha revelado que o jogo vai for A gente sempre buscava ali Vender valor por cinco mil, por cinquenta Por trinta, por cem, mas sempre a gente tinha E aí a gente, esse ano Claro que o Silas, que eu estava sempre participando aí Com o Sub-20, né Quando a gente cuidar, a gente participava, mas agora Encaminhou-se para uma questão profissional Através do Wilson aí Que a gente participou em 2015 Já despertou muita Muita coisa aqui na cidade, né Que tá tudo meio... parecia que tava quieta Mas calma, todo mundo, mas eu não bora pra lá Então começou a participar Tem interesse mais Com o pessoal lá E aí, essa parceria, que aí que eu acho que aí vem O Claudio na tua resposta Sobre por que o Adriano... Ô Claudio... Qual o interesse Então do Adriano e aqui O Silvinho aqui nesse momento Então ele é esse interesse de trazer jogadores É claro que a gente fala que é o clube Que é o clube, que é o formador Aí que vai caber o interesse futuro Dessa categoria de base E aí, né Vamos formar, ele vai vir Uma conta que vai custar Então vamos diminuir em três Um diminuir em dois Então tá bom Vai estar aqui, o clube vai estar aqui Ele vai formar aqui Então também desse seu interesse Então eles não se interessam nesse momento Eles querem também dar, sabe Essa rivada do clube Ajudar o clube, né Voltar na elite E ele vai continuar O Wilson aí Fazer muito tempo ele vinha aí O professor Já tá há dez anos Ele viu Já tá com a Barra Branca Já Mas também Foi muito parceiro E inventou até hoje Em todo esse sentido E agora nesse momento aí O Wilson vem também Pra colaborar mais profissionalmente Não tá ao EDV Também o professor fazia aí Uma escolinha Pega tudo, puxa ali, leva ali A gente não tinha um caminhamento profissional Pra que o clube pudesse ter retorno E também os investidores Que pudessem ter retorno A gente ficar mais Mais na paixão Então hoje a gente tem Com o Wilson e a Felipe E também saindo daqui Quatro, cinco anos Seis anos ainda Vamos ter Momento muito bom E recurso Gente, vocês não sabem Quanto que custa um drogador hoje O Adriano disse Pra nós Pra nós O nome também Seria muito Eu já gastei oitenta mil reais Uma pessoa em Paranavaí Oitenta mil reais Mas como Já gastei oitenta mil E é verdade Eu sei que é verdade Se ele não gastou os oitenta Ele gastou os cinquenta Então você não tem ideia É por causa de um atleta Dois atletas Estão levando um jogador embora Então por isso Também que acho Que até negros Estão despertando isso Querem vir pra cá Pra investir Aqui, ó Vamos investir pra quê? Esse oitenta Se ele gastou Ele gastou Ele gastou um ano E é velho dez mil reais Então é isso Então nós temos um caminho Que muito bom De atletas na cidade De atletas na região Muito importante Nós acabamos recentemente Daí agora O empresário de Luanda Que é lá da Pevilão Que fosse um atleta Que já esteve na Finlândia Está aí o menino novo E que é isso Que a gente quer despertar Para as empresas da região Ó Se der certo O menino vai ficar aí Vai ser custo Custo zero pro clube Não tem problema nenhum A gente quer Se eles servirem Se eles servirem Se eles servirem É isso Nós queremos também Não só o empresário É de uma empresa da cidade Todas as vezes Que a gente vai pedir Um patrocínio Se eles servirem Ou por que que não junta 10, 15 empresários Ah por que que não junta Aí eles sempre Ah porque eu não quero Ah meu O ACP é fechado Então tá Vamos puxar por você Quanto que você Quanto que você por exemplo Investiria para entrar Na equipe Inclusive manda a empresa Pegar 10, 15 pessoas Investir 2, 3 bilhões Por empresário Não é nada E o clube Para o ACP Para fazer um atleta Qual é a sua opinião Com relação Para todas as equipes Que vão disputar o campeonato? É eu Eu não vi nada Eu tecnicamente 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 Eu não consigo analisar Nem o palmo É difícil né É então Tecnicamente Eu Isso eu vou deixar Porque eu falei Isso eu vou deixar para ele Ele vai ter a obrigação De saber Eu não vou ficar sabendo E ele traga Mas é mais Eu assisto jogo Quando tem jogo aqui Eu fico Voltando aqui O que o Nivoli falou Sobre Serviço de base Vocês sabem mais ou menos Quantos atletas saem De Parna Rua e Turana? O Luiz pode falar Fala isso De 15 a 20 jogadores 15 garotos Tranquilamente Prêmaturamente Ó Aí eu vou te falar Luiz Vou te falar Você perguntou sobre Sobre a Prefeitura Exato Você sabe quantas associações Escolinhas tem De futebol Porém falar futebol Que o município Tá Gente Baga uma coisa Eu gostei Só para dar uma observação O projeto Para o time subir Deixa bem claro Isso Com o Adriano Com o empresário Com o compromisso Para a equipe subir Primeiro Segundo Eu gostei das observações Com a Turil Evaristo Ou qualquer outro treinador Vamos cobrar sim Eu acho que tem que pegar Agora nas parcerias A gente tem que observar isso Para não ficar 2, 3, 5 atletas De um atleta De outro Depois tem que jogar E depois o ACP ficar A Bernabéu Então acho que assim Tá firme nessa tecla Na hora Na hora A gente não percebe essa malícia A gente não tá percebendo essa malícia não Mas deixa bem claro A responsabilidade do treinador sim Na questão da equipe Eu compromisso Eu resumo assim É para subir Então não é uma participação Se é para subir Então é melhor para o clube É melhor para o clube Então assim Eu acho que essa observação Acho que foi bem pertinente mesmo Eu acho que da converte Agora em frente De volta A gente tem que bater nessa tecla E aqui uma pergunta Com o outro Se não subir Que seja um acidente Mas que o propósito tem que ser esse A proposta é essa Talvez na assistida aqui atrás Eu não falaria isso É mas agora Eu não tenho que falar isso Eu fico muito entusiasmado É pessoal Antes de encerrar Até porque Acabei de olhar Eu tenho um compromisso agora Que é inadiável É Nós temos Assim nos empresários Eu fico observando Com a intenção A categoria de base Faz alguns empresários Os órgãos brilharem Tá Eu acho que a gente tem que Eu estou observando isso A gente tem que estar Com essa visão Que o Eduardo comentou Dificuldade Vai ter uma oportunidade De a gente corrigir algumas coisas Vai ter uma oportunidade Diversas escolinhas Galatas saindo Os 5% Que seria um retorno Para dentro do Clube formador Nós perdemos essa oportunidade Tá na hora de começar isso Voltar Vai dar um resultado A longo prazo Vale mais Vai dar um resultado Com certeza É o final de 5, 6 anos Só um pouquinho 300 mil Que pagar todos os anos E assim Olha Falo pra você O clube deve Eu espero que vocês sabem Que entrou de 300 mil reais Que ele tem Né E Dez condições Conseguir tirar Por muito menos Eu digo pra vocês Se não é Não é nem Rival gradual Pro nível Nível médio Aí você paga isso aí Certo? Certo? Eu só queria O que o Monteiro falou O negócio De aumentar a receita Eu tava pensando aqui Você falou Eu tava pensando Eu acho até que O grande segredo Nesse momento Nem é aumentar A receita É reduzir As despesas É Se a gente manter A mesma receita Que vinha E reduzir as despesas Né E essa parceria Acho que vai proporcionar Essas duas coisas são boas Uma ou outra O Adriano inclusive Vai ser um Valeu Valeu Vai ser um cara muito bom Pra buscar receita E claro que Diminuir A despesa Tem a dúvida disso Que vai ser E agora Claro que não Diminuir a despesa O que que é a desesa É cortar tudo Aqui Cortar o portão Aqui embaixo Cortar tudo Fazer um Um portão só E tá tudo por ali Acabou Rival Bom, só para comer a primeira reunião também, primeiro eu queria agradecer ao Wilson, com a Caíra e o Eduardo, pelo convite. Na verdade, eu sou um torcedor fanático da ACT, desde criança e tal. E eu penso que o seguinte, o Wilson comentou uma questão sobre os empresários. O fato de eu estar na agência de trabalhador, e o Cacá pode ainda falar com muito mais propriedade do que eu, o empresário ele vê como investimento. Então, assim, o que o empresário ele quer? Ele quer que nós demonstramos a organização. É diferente nós chegarmos para ele sem algum tipo de proposta. Pelo contrário, hoje o ACP tem uma proposta. E pelo contrário, muito audaciosa, que é subir para a primeira divisão e montar uma categoria de base aí, toque de caixa. Então, é assim, eu me coloco à disposição do Nivaldo, de toda a diretoria, de todo o grupo da ACP, para inclusive ir atrás de patrocinadores aí junto com vocês, do Cacá, o nosso secretário aí. E dizer que nós poderíamos montar um plano em volta. De repente um projeto aí que coloque as metas do ACP a curto, médio ou longo prazo. Onde nós possamos apresentar isso para eles. Então, o objetivo do ACP é subir para a segunda divisão. Nossa despesa vai ser tanta, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Nós precisamos aí de uma contribuição sua e tal, inclusive nós vamos ter a categoria de base. Tudo isso depende do contexto e de um grupo, Cláudio, que é fundamental. Nós temos pessoas igual ao Nivaldo, pessoas extremamente conhecidas e respeitadas na cidade. Luz, Farinhas, Cacau, outros que tantos aí que eu não conheço. Mas esses nomes chegarem na empresa é diferente de somente o Lucas chegar pedindo um apoio. Então, eu acho que, de repente, nós viemos em grupo, sabe? Para o empresário sentir seriedade no clube, nós demonstrarmos para ele qual é o objetivo da ACP, levarmos aí os resultados da categoria de base. Eu acho que isso levou a diferença deles. E eu estou de posição quanto para o Wilson aí nas categoria de base, como para o clube da ACP em geral. E a precisão, nesse caso aí, de estarmos organizados lá, é que eles acreditem no ACP. É isso que a gente quer. Para que você já tenha uma situação tua, você fazer, você tem todo esse trabalho. Não, não, não. Fazer um trabalho de planejamento, depois escudo de... Tá, muito legal. Mas pode pôr em prática. Eu preciso ter acesso. Não, aí o acesso é por feito de informações, é o nível de seriedade, você pode... Tá, mas... Certo, agora tem uma carinha aí.